Go Buster! Presta atenção Buster, você quase bateu na traseira do Tony! Olha lá, tem um buraco na rua e o Tony está indo direto a ele! Oh não! O buraco fez as portas do Tony se destrancarem! Cuidado Buster Scout, parece que algumas das caixas possam cair! As caixas começaram a voar pela rua, eu acho que o Tony nem percebeu! E outra caixa está prestes a cair! Nossa, pensa rápido Buster, salvou bem! Lá vem outra! Muito bem Scout, ótimo trabalho! Oh não! Cuidado Scout! A Scout perdeu o controle e escorregou para fora da rua! A caixa dela voou lá pra cima daquela árvore! Ah olha, o Tony tem que parar no sinal vermelho! Isso vai dar-lhes mais tempo! Rápido Buster, você não tem muito tempo para devolver as caixas! Boa ideia Buster! Agora tudo o que precisam fazer é pensar como colocar as caixas de volta onde elas pertencem! Parece que a Scout tem uma ideia! Ótimo trabalho Scout, vocês podem usar esse pedaço de madeira como uma rampa! Agora sim! Um lugar perfeito para descarregar as caixas! Ótimo trabalho em equipe! Agora você pode fechar as portas, Buster! Bem na hora do sinal verde! Lá vai o Tony! Acho que ele nunca vai saber o quão perto ele chegou de perder todas as suas caixas! Muito bem Buster! Muito bem Scout! É a Jeep Jessie! Ela tem um bolo! Nossa, parece delicioso! Mas aí vem o ônibus bandido! Ele parece maldoso! Oh não! Ele está comendo o bolo da Jessie! Isso não é nem um pouco justo! Tadinha da Jessie! Ali está o ônibus Buster! E ali o bandido! Dirigindo rápido demais! Olha, o Buster foi brincar com a Scout! Ele deu uma bola de futebol de presente para ela! Olha só para ela! Olha só! O Digley está construindo uma torre colorida! Mas aí vem o bandido! O que será que esse tirano terrível vai fazer? Oh não! Ele derrubou a torre do Digley! O bandido é uma ameaça! Uh-oh! Ele viu a bola da Scout! O bandido está roubando a bola para ele! Que tirano! O Buster quer fazer algo! A pobre da Scout está muito triste! O Buster quer ajudar sua amiga! Ele vai desafiar o bandido e fazer com que ele devolva a bola! Eu não acho que o bandido vá ouvir o Buster! Em vez disso, ele vai intimidá-lo! Não é justo! Mas espere! A Scout está do lado do Buster! E a Jessie está aqui para ajudar também! Eles estão todos cansados do bandido sendo um tirano! Ali está o carro de polícia Watts, aproveitando um sorvete! Ups! O bandido deu rei e bateu no Watts! O Watts parece bravo! O bandido mereceu depois de ser mal com todo mundo! Agora o Buster, a Scout e a Jessie podem jogar futebol em paz! Juntem-se para ouvir o conto de fadas do mágico Buster! Ali está o ônibus Buster! Parece que ele está dirigindo pela Floresta Encantada! Mas espere! O que é aquilo ao lado da estrada? Eu acho que é um livro de feitiços! Nossa! O Buster pode usá-lo para fazer mágica! Olha! É a Scout, o Terry e a Jessie no parque da cidade! Eu acho que o Buster vai tentar fazer alguns feitiços! Vamos ver! Uau! Um chapéu de bruxo! O Buster está mesmo fazendo mágica! Qual feitiço será que o Buster pode usar para ajudar o Terry? Abra-cadabra! Nossa! O Buster fez as plantas crescerem! Bom trabalho, mágico Buster! Que outros feitiços tem no livro? O feitiço da abelha? Ah, olha! O Buster transformou a Scout numa abelha! Ela está se divertindo muito voando por aí! Eu acho que a Jessie quer voar também! Que feitiços tem aí pra isso? Bolhas? Legal! A Jessie está flutuando por aí na bolha dela! Bom trabalho, mágico Buster! Ah, olha! Ele está com sono! Hora da soneca, Buster! Uh-oh! Eu acho que algo deu errado! A mágica está fora de controle! Rápido, Buster! Você precisa fazer com que tudo volte ao normal! Rápido, Buster! Ufa! Todos os feitiços foram cancelados! Mas eu não acho que os amigos do Buster estão felizes com ele! O Buster está colocando o livro de feitiços de volta onde ele o encontrou! E esse é o final do conto de fadas do mágico Buster! Obrigada por escutar! Hoje está uma ventania na fazenda! Olha, eu acho que o Terry tem algo pra mostrar para o Buster! Ah, é o balão de ar quente, Monty! Ele é um velho amigo do Terry! Diga oi, Buster! Deve ser muito divertido poder flutuar pelo ar como um balão! Mas, uh-oh! O vento está ficando mais forte! Espero que o Monty não saia voando! Oh, não! A corda arrebentou! E agora o vento está levando Monty embora! Rápido, Buster! Você precisa ir atrás dele! Senão, quem sabe aonde ele vai parar! O Monty está muito longe! Como você vai alcançá-lo? Olha, uma corda! No que será que o Buster está pensando? Rápido, pessoal! Vocês precisam alcançar o Monty! O que o Buster vai fazer? Ah, claro! Uma corda! Vamos a isso, cowboy! Ah, quase! Mas o Monty ainda está sendo levado embora! Deve vir algum jeito de rescatar o Monty! O que o Buster viu agora? É o carro de sorvete Iggy! Com vários balões! Eu acho que sei qual é o plano do Buster! Olha, o Buster amarrou todos os balões em si mesmo! E agora ele está flutuando pelo céu! Vai lá, Buster! Você consegue! Segure o Monty! Quase! 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 Você o pegou! Muito bem, Buster! Você salvou o dia! O Monty parece bem grato! Ah, o Monty está amarrado em segurança de novo! Ele não vai mais voar por aí como aquele balão! Bom trabalho, Buster! Ah, hoje o dia está lindo! Eu acho que o Buster está com calor! Ah, olha! A Scout teve a ideia certa! Um sorvete vai te esfriar, Buster! E parece delicioso! Escuta só, Buster! Parece que é... A carro de sorvete Iggy! Oi, Iggy! O Buster quer um sorvete! Olha quantos sabores diferentes! Chips de chocolate, confeite de creme, três bolas de sorvete, bolinho de framboesa, morango e creme com cobertura de chocolate! Parece que o Buster já escolheu! Uau, obrigada, Iggy! Opa, que rapidez, Buster! Você gostou, não foi? Outro já? Ah, oi, diga! Ele entrou na fila para tomar sorvete! Outro sorvete saindo já, já! Buster, você realmente quer um terceiro sorvete? Você não é o único que quer sorvete, Buster! Hum, que bom! De creme com um palito de chocolate! A fila está crescendo! E o Buster quer um quarto sorvete! Nham, esse tem uma cereja no topo! Tá bom, Buster, acho que você já tomou sorvete demais! O Jiggy e o Billy estão pacientemente esperando pelo sorvete deles e você está sendo guloso! Parece que a Iggy cansou do comportamento do Buster! Você quer mais sorvete, Buster? Aqui está! Olha! É o sorvete, Buster! Ainda estão faltando ingredientes! Um delicioso palito de chocolate e uma cereja! Nham! Isso definitivamente esfriou o Buster! O Billy gostou muito da cereja! E o Jiggy está comendo um montão de sorvete do topo! Esse sorvete Buster é muito saboroso! Tenho certeza que o Buster vai pensar duas vezes antes de ser guloso de novo! Obrigada, Iggy, pelos sorvetes deliciosos! Sorvete é mesmo tão gostoso quanto parece! Buster! O Buster! O Buster! O Buster! O Buster! Correu muito sagaz! Mas deixou a Scout pra trás! Ela tentou, mas empacou! Pobre Scoutzinha se prendeu na lama! O Buster vai! Ele é muito rápido! Fugindo de toda aquela tempestade! O Buster entrou lá na garagem! Ele está seguro, mas a Scout não! Ele dá uma olhada e a vê-la longe! Vai ajudá-la, Buster! Seja corajoso! A Scout está presa! Lá na lama! Um empurrão já pode resgatá-la! Trovão soando! Raios caem! O Buster tem que usar sua coragem! O Buster para e respira! Lá vai ele resgatar sua amiga! Aguenta firme! O Scout está quase lá! E com o empurrão livre está... Viva! Então, tem um barulhão! Raios e trovões! Vamos pra dentro! Enquanto vão, eles assim percebem! Não precisa se ter medo com amigos por perto! Que temporal! Olha só! É muito mais legal quando não se está só! Buster acorda logo! Lá fora a neve cai! Então vamos lá! Sai! Vamos lá! Vem cá! Tudo está branquinho! E nevou a noite toda! Uma árvore de natal! É uma ideia muito boa! Então venha comigo! Disse o passarinho! Eu sei de um lugar! Para uma árvore arrumar! O passarinho vai na frente! Voando alto e certeiro! A neve toda volta! O passar segue pelo meio! E ali está a bela árvore tão linda e bem alta! É perfeita pra decorar! Luzes e balas pendurais! Aqui está a bela árvore bonita! Ela ficará! Vamos levá-la para casa! Para o Buster abertura! Dirigindo pela neve! Árvore a carregar! Cuidado ônibus Buster! Para não escorregar! Oh não! Árvore por recurso! E agora vai rolar! Vai lá você bem rápido! Vai árvore buscar! Oh! Corre atrás daquela árvore rolando pela cidade! Busca-se enrolando com as luzes tenta-se instalar! Vendo o mundo correr atrás daquela árvore rolando pelo céu! O Buster indo pela neve olhando lá pra cima! A mãe vai cair! Caindo lá na beira! Mas olha quanta sorte! Ela caiu, foi pela inteira! Oh! Árvore de Natal! Brilhante e legal! O ônibus Buster tem muita sorte! Feliz Natal e tchau! O Buster vai nas forças fazendo os plis, 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 plis! Lama pra todo lado, ele vai ter que se lavar! O Trator Terry tem um plano, ficar seco se puder! Esse dia é lameado! O Buster acelera, olha ele indo! Mas o Terry no caminho devagar! Oh não! Pisa no freio, freia, freia, freia! Ainda bem que estão bem! O Buster vai nas forças fazendo os plis, 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 plis! Desacelera, Buster! Não queremos acidentes pisando no freio! Escolhe o baque! O Buster agora está preso! O Buster empacou em uma poça! Está escurecendo e ele ainda preso está! Mas olha quem veio salvar o dia! O Trator Terry está aqui! Viva! O Terry vai nas forças fazendo o vrum, vrum, vrum! Vai ajudar o Buster com um grande empurrão! Com um grande, forte e tremendo empurrão! O Buster saiu da lama! As rodas do Buster giram de novo! Giram pelas lamas, giram, giram fazendo splish, splash, splish, splish, splash, splash! Buster, você precisa se lavar! O ônibus Buster está coberto de lama, cheio de molhada lama! Pela lama ele muito brincou, mas agora toda a força secou! O ônibus Buster não parece se importar! Todo é lameado, ele está bem contente! O ônibus da cidade parece desaprovar! O ônibus Buster é lameado! Buster, você consegue observar! Refletido no vidro, agora você se vê coberto de lama e você precisa se limpar! Enfim, é hora de lavar a lama! O lava-jato vai limpar direitinho! Para o lava-jato, Buster vai para se limpar, polir e brilhar! Mas o lava-jato é tão baronhento, Buster está com medo! Vai lá, Buster, não precisa se assustar! Respira fundo e vá se preparar! Para esfregar e limpar, o amarelo bem brilhante! Esfrega, esfrega, esfrega um parabrisa limpinho! Vai lá, Buster, não precisa se assustar! Limpa a bagunça que fez ao brincar! O Buster não quer entrar! E o ônibus da cidade buzina! O Buster pula bem alto, ônibus da cidade pra que se apressar! É hora de se limpar bem! Esfrega, 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 tudo bem limpinho! Entra no lava-jato pra se lavar! Isso é carinha em parada e torto brilhar! O Buster respira bem fundo e vai até a porta! Vai lá, Buster, não fique com medo! Nem me sinto comigo, você estava! É hora de ver o amarelo brilhar! E nas ruas todo mundo vai cantar! O ônibus pastalhão, ônibus bem brilhante! Ônibus feliz e bem brilhante! Muito bem, Buster! Nossa, o Buster se transformou em um ônibus coelhinho! E agora ele vai fazer a dança do coelhinho pra nós! Primeiro, pula, pula, pula! Depois, abane seu rabinho! Ótimo! Depois, pule o mais alto que conseguir! Igual a um coelhinho! Depois, mexa seu nariz! Pronto! É isso aí! Isso foi tão divertido! Mexa, mexa, mexa! Pula, pula, pula! Você está indo muito bem! Mexa, mexa, mexa! Pula, pula, pula! Dá uma voltinha e mexa seu nariz! Viva! Ei! É o carro Scout! Eu acho que ela quer aprender a dança do coelhinho! Está pronto? Pula, pula, pula! Agora, abane seu rabinho! É! Depois, pule o mais alto que puder! Se estique! Depois, mexa seu nariz! É isso aí! A Scout aprendeu! Agora, veja isso! Mexa para a esquerda! Mexa para a direita! Mexa o quanto puder! Isso é divertido! Mexa, mexa, mexa! Pula, pula, pula! É isso aí! Mexa, mexa, mexa! Pula, pula, pula! Dá uma voltinha e mexe o seu nariz! É! Oh, foi só um sonho do Buster! Mas não importa! Ainda assim aprendemos uma dança nova muito legal! Olá, Buster! Parece que esse é um dia quente no deserto! Nossa, olha lá! Uma grande montanha! Com fumaça saindo do topo! O que foi aquilo? É a carro de esporte Rita! Ela está acelerando em direção à montanha enfumaçada! Eu acho que ela quer apostar uma corrida! O Buster e a Rita estão dirigindo bem rápido juntos pelo deserto! A Rita é mais rápida! Vai, Buster! Você consegue! O Buster está usando uma rampa para pular para perto da Rita! Ufa! A corrida para o topo foi divertida! Mas olha! O que é aquilo? Lava derretida quente? Eu acho que isso é um vulcão! Ele pode entrar em erupção a qualquer momento! Uh-oh, Buster! Cuidado com essa pedra! Oh, não! A pedra caiu na lava! Ufa! Nada aconteceu! Oh, não! Eu acho que o vulcão está entrando em erupção! Rápido, pessoal! Saiam daí! Oh, não! Bolas de fogo estão sendo expelidas do vulcão! Cuidado! Elas são muito quentes! Oh, não! A Rita está presa na areia! O Buster está sendo corajoso e foi ajudar sua nova amiga! Ótimo trabalho, Buster! Agora rápido! Dirijam para longe! Mais rápido! Mais rápido! Ufa! Essa foi por pouco! Aqui está a carro de bombeiro Ashley! Ela não parece feliz! Ela vai ter que apagar todo o fogo! O Buster e a Rita não vão dizer nada! Eles não fizeram o vulcão entrar em erupção de propósito! Essa foi por pouco! Mas o Buster fez uma nova amiga no meio disso tudo! Tchau, Buster! Tchau, Rita! Olá, Buster! Que dia bonito para dirigir por aí, sem nenhuma nuvem no céu! Lá vai ele atravessar a ponte! Espere! Cuidado, Buster! Tem uma rachadura na ponte! Oh, Sam! A ponte caiu! Isso é ruim! Sem a ponte, ninguém pode atravessar o rio! Mas espere! O Buster viu alguma coisa! São umas tábuas de madeira e fita adesiva! Hum... Eu acho que o Buster teve uma ideia! O que será que ele vai fazer? Olha! O Buster colou várias tábuas de madeira juntas com a fita! Bom trabalho! Uh-oh! Toda a madeira caiu! Acho que isso não vai funcionar, afinal! Mas espere! Quem é que vem aí? É a barco Katrina! Será que ela pode ajudar? Talvez juntos a Katrina e o Buster possam consertar a ponte! Hihihi! Bom trabalho, Katrina! Agora o Buster pode usar a madeira para consertar a ponte! Uh-oh! Parece que o Trator Terry quer atravessar o rio! Ele parece bem irritado por ter que esperar! Não se preocupe! Trabalhando em equipe, o Buster e a Katrina podem consertar a ponte muito mais rápido! Agora o Buster está a consertar a ponte parte por parte! Assim ela vai ser bem mais forte! O Buster deixou uma das tábuas cair no rio! Mas mesmo assim ele está progredindo bem! Quase lá! A ponte está quase consertada! Pronto! O último pedaço! Bom trabalho! Agora o Terry pode atravessar a ponte de forma segura! Bom trabalho, Buster e Katrina! Não é divertido trabalhar em equipe? Graças a eles, a ponte está nova em bolha! Nossa! Parece que o ônibus Buster está adressado! O que será que está acontecendo? Ali está a carro de bombeiro Ashley! Eu acho que o Buster precisa de sua ajuda! A Ashley vai ajudar prontamente! Oh não! Aquela casa está pegando fogo! A Ashley pode usar sua mangueira para apagar o fogo! Aí vem o carro de sorvete Iggy! Ufa! A Ashley apagou o fogo! Eu acho que a Ashley merece um sorvete delicioso! Ah, olha! Aqui vem a Tensuki! Ela está com pressa para entregar aquela caixa de madeira no topo da montanha! O que será que tem dentro? Lá está o carro de polícia Otis! Ele precisa checar dentro da caixa para ter certeza de que é segura! Parece que está tudo bem! Agora o Bulldozer Dozer está removendo a caixa pela estrada! Nossa! Essa é uma montanha bem alta! Uh-oh! O Dozer perdeu a caixa! Cuidado, Otis! Oh! Aqui vem a ambulância Amber! Ela pode checar se o Otis está bem! Oh não! O Otis está com o periocurado! Ainda bem que a Amber pode consertar isso rapidinho! Hahaha! A Jeep Jessie está subindo a montanha agora! Cuidado! A caixa ainda está rolando montanha abaixo! Rápido! A Jessie precisa pegá-la antes que ela bata no celeiro! Ufa! Bom trabalho, Jessie! Ela pegou a caixa bem na hora! Olha! O pacote foi parar perto do Buster! Ah! Era o ursinho de pelúcia que estava dentro dela! Ainda bem! É a caça aos ovos! Que legal! Procurando os ovos! Aqui está! Nham, 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 nham! Posso ver! Vários ovinhos! Todos para mim! Vários ovinhos! Que delícia! Ovinhos de páscoa, de chocolate! Nham, 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 nham! Posso ver! Vários ovinhos! Todos para mim! Comendo os ovinhos! Nham, nham, nham! O Buster bateu tá bem cheio de chocolate! Ai, que dor! Minha barriga, ai, ai! Agora tenho dor na minha barriga! Comer todos os ovos não foi bom Agora a barriga do Buster dói demais Ai, que dor! Minha barriga, ai, ai! Agora tenho dor na minha barriga Procurar por ovinhos foi muito legal Mas o Buster não consegue comer mais nenhum Não, não consegue comer mais nenhum Ônibus Buster, soneca a tirar Sonhando que está no fundo do mar Sonhando que está no fundo a nadar Que lugar bem legal Ônibus Buster, barbatanas amarelas No fundo do mar O Buster a nadar O ônibus Buster aqui podia ficar Que lugar genial Fazendo amigos no fundo do mar Nadando por aí Comigo a brincar Fazendo amigos no fundo do mar Venha comigo brincar O Buster com medo do tubarão Quando ele viu Sam vindo lá Quando ele viu Sam vindo lá Oh, não Ônibus Buster na maré a nadar Para um esconderijo achar O pobre Sam, bem triste, olha lá Está tão sozinho no fundo do mar O ônibus Buster consegue achar Tempo pra um amigo ganhar Fazendo amigos no fundo do mar Fazendo amigos no fundo do mar Nadando por aí Comigo a brincar Fazendo amigos no fundo do mar Venha comigo brincar O Buster e o Sam juntos a brincar Até o Buster acordar Fazendo amigos no fundo do mar Venha comigo brincar Vem comigo brincar